Inicialmente o pensamento é estranhamente inocente Conheces um texto mas desconheces o que é realmente o resultado de uma grande rebelião Conduz-te para um estado de autodestruição Quando começares nada parecia errado Na verdade nunca te sentiste tão amado Naquela vida que pensavas que era tua para ter Demorou algum tempo mas conseguiste compreender Pensaste que atingiste a tua plena liberdade Talvez a certeza daquela tua realidade Te levou a entrar no mundo de engano e falsidade Que te levou por caminhos que não estavas preparado Amizades que achámos importantes Com o tempo tornaram-se irrelevantes Lembranças apagadas dos momentos criados Vivias a vida mas sempre de olhos fechados Na verdade não querias enfrentar a realidade Porque sempre cubra noutra identidade Quando estavas só tinhas a velha vida do pensamento A pensar que agora se tornaram-se em fermento Mais um de fronte daquele velho tormento Preferias ignorar o teu destino obsoleto Por outro lado nada te comovia Nada te preocupava Tinhas nova companhia Aquelas novas pessoas a que em tua vida confiavas Protegiam-me pela frente Mas pelas costas davam facadas Até que por fim chegou a tua primeira desilusão Fugiste incapaz de lidar com a tal traição Que te mudou tal forma Que preferias o caixão Foi dessas pessoas novas em que tinhas confiado Deixar-te no chão desnortente e tão maltratado Se eram teus amigos Perguntavas porque te tinham deixado Malhando para trás veias erros cometidos Imaginando memórias de momentos sofridos Agora não faço primeiras recordações Mas cresceste muito com essas humilhações Hoje és uma pessoa nova de cisa renascida Relações cortadas capuda desta vida Que podes aprender-te a viver a vida Sem nunca olhar para trás E que podes fazer tudo o que achas capaz Mas nada é igual Já demorou o que achas Punto final Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto